Dois assuntos aqui, logo na abertura do nosso Band News Station. Primeiro, a expectativa nesta quinta-feira, ainda faltam dois dias, mas enfim, o debate, o primeiro debate presidencial na corrida aqui dos Estados Unidos está chegando. É um debate sendo promovido pela rede CNN, vai ser em Atlanta, na Georgia, na sede da CNN. E de um lado, o ex-presidente Donald Trump e o atual presidente Joe Biden, num revival, numa revanche, digamos aqui, assim do que a gente viu na última eleição aqui nos Estados Unidos. Está uma história engraçada, engraçada não, é meio tragicômica, porque independentemente das ideias, que mais ou menos todo mundo já sabe o que um candidato pensa, o outro candidato pensa, um é o atual presidente e o outro foi presidente recentemente. Todo mundo está muito curioso para ver qual vai ser o desempenho físico do Joe Biden, do atual presidente, que em situações recentes, a gente viu, teve ali algumas panes, para dizer o mínimo. Hoje o Trump está sugerindo que o Biden faça um exame antidoping. Você acredita, Roberta? Sabe aquele exame antidoping que a gente vê muitos jogadores fazendo? Então, o Biden está sugerindo, o Trump está sugerindo que o Biden faça ali algum exame. Claro que é uma provocação, mas enfim, é um debate importantíssimo. Está pau a pau a disputa aqui nos Estados Unidos, ainda a confirmação oficial de cada um dos partidos vai ser feita na Convenção Nacional, a do Partido Republicano em Milwaukee agora, em julho, e a Convenção Nacional do Partido Democrata em Chicago, em agosto. Enfim, vamos acompanhar de perto. E claro que também os Estados Unidos estão olhando aqui de perto para o evento do futebol, da Copa América, ontem tivemos a estreia da seleção brasileira, uma tragédia da seleção brasileira jogando contra a Costa Rica, no Sofá Stadium, o estádio mais caro do mundo. Nosso André Coutinho, que esteve por lá, estava explicando que fica numa fossa tectônica. Então, o estádio foi construído, digamos, cavaram ali um buracão para construir o Sofá Stadium, é onde joga o Los Angeles Rams, o time da NFL, a liga de futebol americano. Mas é muito curioso, Roberto, a gente acompanhar como é diferente a impressão nossa, para a partida de ontem, da impressão aqui nos Estados Unidos. Eu não tenho acesso aos comentaristas, a não ser que eu ligue a internet para acompanhar, mas é muito mais fácil você assistir o jogo pela TV. No caso aqui, a Fox transmitiu, a Fox tem os direitos de transmissão, tanto da Euro, quanto da Copa América, quanto da Copa do Mundo. E ali estavam os ex-jogadores da seleção americana comentando o jogo do Brasil. E é muito diferente como nós, brasileiros, pegamos no pé da nossa seleção. E aqui, mesmo sem desempenhar aquele futebol que a gente já viu do Brasil no passado, os americanos ainda ficam encantados. É muito louco, como a nossa, digamos assim, crítica é muito mais severa do que a crítica dos Estados Unidos. Evidentemente que eles estavam esperando uma vitória da seleção brasileira, era a favorita contra a seleção da Costa Rica. A Costa Rica estava com a equipe mais jovem da competição, mas conseguiu meter ali um ferrolho, botou 300 caras dentro da área e evitou que o Brasil fizesse gol. Seja americano, seja brasileiro, é evidente que a seleção do técnico Dorival Junior precisa melhorar e melhorar muito, principalmente no ataque, que é onde teve as grandes dificuldades. A defesa mal foi afetada pela seleção da Costa Rica. Mas assim, a Copa América é ainda um evento preparatório para a Copa do Mundo. Não que os americanos precisassem, afinal de contas, os estádios são todos prontos. É diferente do Brasil, que estádios foram construídos, sei lá, da última Copa do Mundo, do Catar, também estádios novinhos. Aqui os estádios estão prontos, eles todos os dias têm ali algum tipo de evento, seja um show, um espetáculo, um evento esportivo mesmo, um jogo de futebol americano. O deslocamento é muito fácil para você chegar normalmente nas grandes cidades. Hoje, por exemplo, aqui do lado de casa, vai ter no MetLife o clássico sul-americano Argentina e Chile, Lionel Messi em campo. Então, para você sair de Nova Iorque e chegar no MetLife, que vai ser o estádio da final da Copa do Mundo, lá na frente, você pega um busão aqui na rodoviária, na Port Authority, na 42 aqui em Nova Iorque, ou pode pegar até um trem que vai direto para na frente do estádio. Enfim, não precisa criar nada para a Copa do Mundo. Mas, ainda assim, tanto a Copa América como também a Copa das Confederações serão eventos preparatórios para a Copa do Mundo, que vai ser aqui no país, também no México e no Canadá. Mas, enfim, o Brasil tem que se preparar. Se não for para ganhar a Copa América, que seja para tentar algo melhor na Copa do Mundo. porque o futebol apresentado ontem, seja com uma crítica, comentarista brasileiro, americano, marciano, o Brasil não jogou nada, viu, Robertinha?